Pensamento do Dia Com Fernando Fraga A todos os telespectadores os meus cumprimentos Muita paz e muita luz para todos que nos assistem Por vários veículos de comunicação espalhados pelo Brasil afora Disse Jesus para um homem que tinha a mão ressequida A mão encolhida, aleijada Ele disse, levanta-te e vem para o meio Qual era o objetivo de nosso Senhor Ao fazer com que aquele homem que já estava envergonhado Lá no meio do povo, de sair de lá e vir para a frente de todo mundo Humilhá-lo? Não Jesus estava dando a ele a oportunidade de superar a sua vergonha, a sua timidez E mais do que isso, a oportunidade de manifestar a sua fé Para ele, o milagre era muito mais importante do que ficar envergonhado E quando ele foi diante de todo mundo Depois de superar a timidez, a vergonha Jesus agora faz com que ele ponha a fé dele em ação Primeiro ele mostrou a fé Através da atitude de sair do meio do povo E vir para o meio, agora Jesus fala para ele, estende a sua mão Tudo o que ele não podia fazer era isso Mas a ordem de Jesus o capacitou E a fé daquele homem fez com que ele conseguisse estender a mão E a mão daquele homem, a mão direita dele A mão que ele usava para todas as atividades Estava completamente curada, completamente restabelecida como a outra É preciso tomar atitudes É preciso agir se quisermos ver o milagre acontecer Por isso eu quero convidar você para estar conosco Nas missas desta semana Sexta-feira, quarta-feira, quinta-feira e domingo Em Ribeirão Preto na quarta-feira Vou estar em São Carlos na quinta-feira com o padre Edivaldo Lopes Sexta-feira, padre Edivaldo lá em Matão Eu aqui em Araraquara e às três horas em Ribeirão Preto E no domingo a mesma coisa Vá participar e ser abençoado Padre Edivaldo, vai ser muito forte E nós vamos estar rezando a oração para quebrar tudo quanto é feitiçaria Tudo quanto é magia negra Vai ser muito forte Vai ser muito forte sim, padre Fernando Você que nos assiste Vá participar Escolha o dia, escolha uma das paróquias O padre Fernando Fraga juntamente com a sua equipe Vai sim com certeza te ajudar Vai ser forte, padre Fernando Vai ser forte E conforme está escrito Você vai pôr a fé em ação E o milagre vai acontecer Rezemos Participe com sua família Da bênção da água Senhor, abençoe todos que nos assistem E o copo com água que tantos colocam para abençoar Ao lado do seu receptor Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga Sous-titrage Société Radio-Canada